Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem pra dominar o mundo. Tenho certeza sim, sinto muito senhor. Mas eu já disse, não posso deixar você entrar. Garoto, você não sabe a oportunidade que está perdendo, você poderia ficar famoso. Famoso? Piorou, fama é tudo o que não quero, detesto que reparem em mim. Meus experimentos são secretos. E agora tenho que voltar a trabalhar, com licença. Umf, adolescentes. Flanja, flanja. Quem é lá que ele cala? O que ele? Clang? Cebola? Se tivesse avisado que você vinha, eu tinha desligado o sistema de segurança. Estou cercado de idiotas, até quando eles são gênios. Desculpe, achei que era aquele sujeito outra vez. O que ele queria? E como sabia meu nome? Não sei, de algum jeito, ele sabia das minhas experiências. Queria entrar aqui no laboratório. Estranho, não parecia ser nenhum jornalista, nem, mas e se? E se alguém suspeita do meu plano? Será que aquela da Lota avisou alguém? É isso, ela é a única que me desafia. Ela está conspilando nas sombras, clamando contra mim. Ela está tentando me pegar. Garota? Mas do que você está? Flanja, temos que apressar o plano, você precisa terminar a máquina em quatro dias. Que? Mas a máquina de dominação mundial é complexa demais. É impossível terminar um projeto de tal porte nesse prazo. Pois fique feliz que não sejam três, a gola não lesta opção, tenho que contra-atacar. Tenho que ir, Flanja, conto com você. Ancebola, se eu conseguir terminar a máquina a tempo. Você finalmente vai conseguir aquele meu encontro com a Marina? Claro, Flanja, esse foi o nosso acordo, vou fazer tudo ao meu alcance. Que bom, quer dizer, não me entenda mal, eu sou louco por ela. Mas não sei falar com meninas e, Cebola, você está bem? Eu só estou meio cansado. Prepare-se, troca letras. Muito cansado mesmo. Calma, Cebola, esse giz é lavável. Dia 1 Sil, ei, xaverco. Mal aí, não tenho cola pra passar, não sei as respostas nem pra mim. Não é isso, você sabe quem anda me avacalhando? Nem desconfio de quem seja, Cebola. 1, tem lasão, se eu que sou o cala não consigo descobrir, nunca que o mané feito você ia sacar. Pista helada, troca letras. Pode ser que não, mas estou sabendo de uma coisa que você não sabe. Dia 2. Quero saber onde você estava quando me zoaram na classe. Não lembro. Pode provar que não foi você? Vou contar seus segredos pra todo mundo. Não, tanto faz, nem ligo. Detesto quem nunca tem postula contra ou a favor de nada. Ninguém gosta de você troca letras, por isso do contra é o único que não quer te encher. E eu também detesto quem tem lasão. Dia 3. Aquela galota, é a única que ousa me desafiar. Ela está envolvida na conspilação, tenho que ficar de olho nela. Peguei. Af, sou mesmo péssima nessa máquina. Tinha que pegar o bicho mais tosco. Ursinho toca letras. Estão claramente me avacalhando. Dia 4. Me vê um x-tudo, faz favor. Todo esse nervoso está me deixando cheio de fome. Cuidado com o que você come, toca letras. Pensando bem, acho que perdia o apetite. Perdeu? Perdeu mesmo? Apetite achado não é roubado. Chega, isso está ficando ridículo, nem dormir consigo mais. Bons sonhos, toca letras. Alô, Cascão. Eu quero notícias do Lebel de agora mesmo, se não. Positivo, a gente descobriu quem é. Seu inútil, eu sabia que não podia contar, pela aí, sério. Você disse que descobriu? O cara é esperto, pode estar espionando agora. A gente precisa se encontrar em lugar seguro. Vamos nos encontrar no laboratório do Franja. Celto, estou a caminho, Lebelde, seu leinado de telor está prestes a terminar. Cadê? Quem é? Quem foi? Ah, se eu pego. se eu pego-se. Não cebola. Nós é que pegamos você. Desculpe cebola, eu não queria deixar ninguém entrar. Mas quando a Marina pediu, sabe como é. Cascão Denise, pensei que tivessem me chamado aqui, para resolver negócio particular. Promessa é dívida, fofes. A gente prometeu desmascarar o rebelde, que andava te aloprando. Isso aí, e agora vamos fazer isso mesmo. Fomos nós. Que? Botar pressão na galera? Dominar o mundo? Fala sério, achou mesmo que a gente ia ajudar nesse plano de louco? Eu não sou louco. Casca boy tá certo, pra tudo tem limite, viu? E de boa, ficar com a Groenlândia? Vem com essa, faz-me rir. Achei que bancar seu capanga podia evitar uns rolos, mas foi isso que afastou a cascuda de mim. Foi assim que me liguei, que precisava tomar a decisão certa. Agora você sabe o gostinho de alguém pegando no seu pé. Ameaçando expor seus defeitos e revelar seus segredos. Então aquela ola na classe, e o bilhete na minha mochila, e tudo mais. Paga de inteligente, mas nem sabe falar direito. Eu não falei que limpava depois? Humph, assim eu aprendo a não confiar em ninguém, nem em meus amigos. Amigos? Amigos? E quem é você pra falar de amizade? Por sua causa, tive problemas no colégio, quase perdi a namorada. E quando precisei de um amigo pra desabafar? Não tenho interesse em seus problemas românticos. Você nem me ouviu. Ela só o que faltava, que ler da lição de amizade, quando vocês vivem escondendo coisas uns dos outros? Se fossem assim tão amigos, vocês não seriam tão cheios de segredos. Verdade, é tenso mesmo. Nisso você está certo, cebola. Não temos sido verdadeiros uns com os outros. Mas isso acabou hoje. Hã? Como assim? Sabe, enquanto a gente esperava você chegar, resolvemos contar todos os nossos segredos. Afinal, confiança é a base de tudo. Quem não deve, não teme. E daí, se a Magali olha o professor? Eu também admiro a professora Ana Paula. Achar bonito é diferente de gostar, né? Brincou? Você tem mesmo o episódio final do Cosmo Guerreiro? Dublado e legendado, passa lá em casa pra ver. E agora você não tem nenhum poder sobre nós. Há algo? E fizeram tudo isso só pra me dar lição de Molal? Ah não, não foi só por isso. A gente também tem outro objetivo. Tipo detonar sua máquina de dominar o mundo. Ferro. Por isso marcamos aqui no laboratório do Franja Fofuxo. Mega mais fácil que driblar os parangolés de segurança dele. Vocês só ficam competentes quando não trabalham mais pra mim? O importante é que tudo deu certinho no final. Pela aí, final nada. Ainda falta explicar uma coisa. Anhé? E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.